E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. Por isso que agora sim eu vou proceder. Se é consequência de nós não é ciência, eu tô fazendo o mesmo corre que é de você. Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro. Não fala da minha zima, faz o seu corre primeiro. Mas eu fudeu é o corre que eu, só que aqui você não competente. Você se fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, escolha é diferente. O que você não tá entendendo? Mas você hoje se fudeu. Todo mundo faz o hip hop, mas no final é cada um no seu. Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode dar. A letra ensina sua mente, agora vai te explicar. Sua escolha é diferente, eu vou te explicar. Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi já que mata. Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada. Foi nessa bolha, multipla as escolhas, minha única escolha é trazer sua derrota. Por isso que você se perdeu. Não adianta, você não é pilota, hoje quem vai me ensorrer. Ele pega uma ressonha, tudo bem, não percebeu. Por isso que na batida eu vou ter que te bater. Não, eu vim trazer um ditado pra você. Escuta meu filho, querer não é poder. Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória. Quando eu quero, eu também posso. Olha eu saindo com a vitória. Olha, você não entendeu? Caralho, você vai perder. Essa vitória é minha, você é uma rainha. Mas a derrota eu só deixo pra você. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate e voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Pra mim, meu mano, eu dei um papo torto. Na zona de conforto, agora eu te entorto. Claro que a morte tá na minha frente. Eu tô na minha encruzilhada, vim, entrega seu corpo. Rolando com o meu tapim. Quando eu quimo, meu mano, é feliz de rim. Tá aqui, você já tá em pianim. Não é o dead pro rogue, meia, pede pro THZ. Pra ela, para esse. Você não tá entendendo o que na batida eu tô entre os meus. Você falou que você vai me entortar. Eu sou um homem torto que foi mandado por Deus. E aí, você tá tirando? Por isso eu tô matando. Você não tá entendendo, seu cuzão. É melhor você chamar até o Kratos. Porque eu falei até de Deus e ele está na minha mão. Ele não tá na tua mão. Kratos tá na tua frente. Fazendo rima improvisada. Você não entende nada. E tua postura torta. Hoje eu endirei tudo na porrada. Você tá ligado, meu mano, eu tô mais à frente. Quanto eu quimo, meu mano, eu sou eficiente. Sempre coerente. Eu quero que se bando Kratos. Chamo o Kratos, que é o MC mais competente. Ele falou que eu parei de letra na porrada. Você não arruma nada. Eu sou de ideia, eu nem ouço. Tio, eu te guardei no bolso. Eu não sou gigante de aço. Eu sou homem de carne e osso. É assim mesmo, você não tá entendendo. Porque esse MC na minha frente é bobo. Você tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono. Vem dar no topo, bota soco. Pode botar soco. Você queimou pouco e sua firma truta não foi nova. Sai homem de carne e osso. É esses memos que eu tô acostumado a bailar na copa. Quando o punk tá treinando, o bagulho é diferente. Eu falo pros MCs igual você. Quer me enfrentar? Seja coerente. Não, eu não vou ser coerente. Até porque, meu mano, eu mando papo pra tu. Você guarda até na copa, é um bandido da luz vermelha. Só que cê tá trombando o cara do céu azul. É isso mesmo, cê vai apanhar. Por isso que na base, agora então pode pá. Vou ser acostumado a enterrar os caras em que aí. Se eu voltar e te enterrar, cê pode até me enterrar. Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado. Eu sou um cara bem polado. É o homem do céu azul. Eu vim deixar o seu sauzinho no plato. Sabe bem que eu ringo, xingo. Mano, eu tô de certeza que é assim. Eu causei seu fim. Hoje vai chover. Já que você não rimou nenhum bingo. Eu ri nem a chuva inteira. Tá de brincadeira, vai deixar ele no plato. Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado. Eu sou terra SP. Isso eu tô acostumado. Cê tá tirando. Cê não tá entendendo que agora a água de pá. Eu vim bater. Isso é R.A.P. Eu fiz um chão chover e o canto chorar. Já sai as palmas. Já sai as palmas. Você é zoado. Você é fraco. Mano, eu não curto essa karatea. Você já dá horas. Você é feriado. Mas agora a sua cena quebra. Por que você não tem a ideia? Mano, por mim você já vazava. Por que agora eu tô fazendo uma nova série com essa karate? Baixo da tela. É só com verso. Você tá ligado, irmão. Que agora cê tá de recalque. Então tenta. Quebra. As minhas mães na perna. A força é no pensamento. Eu sou Steve Hawking. Seu pensamento é fraco. Por que você não serve? Você acha que você é o Cristo? Porque seu pensamento é da que tá sério. Eu vou seguir no teu filo. Porque quando eu rimo, o mic bebe. Cê acha que é da hora realeza? Baixa a bala pra bebe. E com a rapidez aí sempre que eu corro, mano. Que aqui é ponta de lança. Quinta série. Rap é minha matéria. E hoje eu te ganho que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz. Mas segue firme e sempre em frente. E quando eu tô falando, vai tá vivendo a vida. Porque eu aprendi como a senhora é a luz do dia. Como a senhora é a luz do dia. E tá ligado pra senhora, nós é a companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone e minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração. Pra aqueles que não servem, não sabem o que é o rap. E acham que a vida é glock, bunda e trap. Sim, cê serve mais a inspiração. Pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vencer o magrão. Eu sei o que é o rap e agora eu vou falar. Essa fita é too, agora eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer e aprender a respeitar. Palmas, seu amigo, palmas! Good girl. Cê parou, cara, foi essa área achando que cê ia conseguir voar. Me lembro até os caixas da segunda guerra quando invadiram lá na praia de humarrar. Só que você tá cheio de barra, camarada. Cê não entendeu que eu tô nessa batida. Cê vai ser campeão, você é kamikaze. Cê tenta me matar pra acabar com a sua vida. Não, não tô ligado que eu já tô te batendo e eu tô trabalhando com o realismo. Falei que era a força aérea, pelo fato o dia tá voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho. E te eu matando, tô fazendo isso fácil. Se eu quinto e derrubar avião no empateiro é fácil. Entra na favela e mata aviãozinho. Não entra aviãozinho porque se eu entro na favela. Se eu entro na favela não é batando. Eu não sou policial, eu não faço parte dela. Tá me pegando mano, eu não ajusto bonito nem topador no pau. Mas se você falar de matar aviãozinho aqui, você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na nova classe. Mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz. Você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não vou subir. A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir, um pódio, um par, fazer médio com o prefeito. Lá no carro pode um ataque embaixo, pode deixar um ataque em Grasicão desse jeito. Demorou, demorou, demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando. Eu vou te falar, vou aqui mais em pá. Tá ligado, eu tô sobredadeira. A favela precisa do posta, grama, dos MC rimando pra eles verem que nem tô na boca que ele faz o dinheiro. Eu sou, eu não tô na boca, tô entendendo, cê tá na rima. Realmente eu fazia dinheiro na boca, mas hoje eu faço dinheiro a pena pra vir. Cê não tá entendendo, puta, que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso, daquilo. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender. Cê tá me entendendo e não tem que ser droga. Cê tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque eles não podiam aquela boca de fuga, eu entendo esse bonde, eu quero ver. Palmas, palmas. Só que sou pro nacional, tem que ir um pra representar. Porque esse é o sonho de vários menininho. Vários MC na seletiva e eu vim tentar. Vários ganharam, vários ficaram no caminho. É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho. Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho. Cê quer ganhar o nacional? Ou se ele foi com sede, aplode, só molhou o seu fustinho. Não, eu não tô com sede. Sabe que eu bato pau. Tô tranquilo, eu tenho oito horas para a parede. E eu tô na pura calma. Sabe muito bem que eu faço improvisado, cê não atura. Esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura. Ok, é jurado que segura. Olha, meu parceiro nacional, cê que eu quero te tá com sede. Porque ele pensa que ela é rua. Sei que você tem, eu fico aparando e tu olha na parede. Mas cê rimou com a parede e eu rimou na rua. Vou sentar de toca. Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido, meu cotovelo tem burra. Tudo bem, sabe mano, então repara. Seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara. Sabe muito bem, meu mano, que eu animo essa pateia. Seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmite nem o que tem. Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo porque tá pra pra, minha rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com meu cotovelo, porque a minha palavra já vale o soco. É bonito que eu faço hip hop, é batalha de rima. Aqui eu tô avontes, eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma punch encaixada vale mais que o soco do Bronx. Tudo bem? Cala a boca, mano, porque você só não bala. Sua bala trabalha o soco, só que eu desvio e te dou um pedala. Sai, meu mano, que eu não paro. Começo bom, começo raro, claro que eu não vedala. Só que rimado, meu mano, é um jogador caro. Pode crer, só que eu vou virar rei. E eu vou na quebrada, porque eu já vivo a febre. Você quer pedalar? Então pedala, Robinho. Depois da vitória, vai pro São Mateves. Por isso mesmo, que eu sigo aqui. Fazendo meu freestyle, pode fazer essa parada. Só que é sobre comemoração. Envolco o Neymar e o Thiago. Faço a pose de quebrada. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rimas. Eu sou o Agadek.